Você já se perguntou por que o Whey Protein da Gases? Pois é, eu vou tirar essa dúvida nesse vídeo. Bora lá! Aqui é o Victor Palandri e o mesmo motivo do Whey Protein da Gases é o mesmo dele também dar diarreia. Ele mexe com o sistema gastrointestinal de quem tem algum tipo de intolerância à lactose, tá? Então é bem comum isso de acontecer. Pode acontecer também com quem toma leite. Costuma ser bem parecido porque, querendo ou não, o Whey Protein vem do leite. Por isso que ele tem lactose. Então, você pode estar pensando, mas Victor, eu não vou mais poder tomar o Whey? Nada disso, você tem uma solução. E essa solução é trocar o Whey concentrado por o Whey isolado. O isolado, ele é um pouquinho mais caro, só que ele não tem a lactose. Eles fazem um processo de extração que eles isolam o Whey Protein. Eles isolam lá a proteína. Então, você vai poder tomar mais tranquilo que, justamente, você não vai ter esse tipo de problema. Nem de diarreia, nem de gases, de nada, tá bom? Aí tem essa questão também do leite. Se você mistura no leite, é importante você começar a misturar no leite sem lactose. Porque se você tomar o Whey isolado no leite com lactose, você vai continuar tendo o mesmo problema. Então, é leite sem lactose com o Whey isolado, ou então o Whey isolado com água. Fechou? Assim, você vai perceber que vai diminuindo os seus gases. E é bem provável que seja esse o problema, porque eu já vi vários casos assim e se resolve dessa forma. Caso não se resolva, o melhor é você parar de tomar e realmente ir no médico ver o que está acontecendo. Combinado? Então, é isso. Qualquer dúvida ou outra, é só falar. Pode deixar aqui nos comentários. Em comentários, acesse o link da descrição também, que eu falo mais sobre suplementos alimentares, quebre alguns mitos e dou algumas informações extremamente surpreendentes, que vão te chocar. E assine o canal aqui também para continuar recebendo os próximos vídeos. Combinado? Um forte abraço então e até logo. Tchau, tchau.